Party! É a madera Cainga, caindea É uma tinta parela É uma tira de vento No mundo lá venciela É o mistério profundo O que ela não o que é É o betubetão É o fundaradera É a vigiavão Festa da comia É a chuva chavendo E conversa libera Das águas em massa É o fundar conciela É o pé, é o chão É a majestadeira Passarinho na mão Pedra da atardeira É o ame no céu É o moavo no chão É o rego toma ponte É o pedaço de pó É o fundo depois É o fim de caminho No gosto disso, poxa o tempo sozinho É estrepa É uma ponte É um cão É um pin É pingando É um cão É um peixe em gesto É uma planta brilhando É a arz da manhã É o toujours chegando É a aranha É o dia É um fim da pecada É a garrafa de cana Estão tarixão na estada É o projeto de casa O corpo no cama É o carregiçado É o lama É o lama É um paz É um pão É o sábado É um ra É o resto A demais A luz A demais Sou a jaca de mar Sou fechendo um vero É promessa de vida no teu coração É um pompe É um trêve É um pão É um pé É um pão É um colap Sou as águas de mar O seu fechendo um vero É promessa de vida no teu coração É um treve É um brego, é um com, é um pino, a pingando, é um com É um passe mais forte, é um salvo e um braço, é um belo horizonte Sou as álcool em março, fechando o erro, é promessa de vida no teu coração Sou as álcool em março, fechando o erro, é promessa de vida no teu coração Sou as álcool em março, fechando o erro, é promessa de vida no teu coração